Rapaziada, domingão aí! Então eu tô fazendo live meio-dia lá no NessimCraft, lembrando que isso é só terminar a temporada, essas lives especiais. Além das lives que acontecem à noite aqui no YouTube e também no NessimCraft, tá acontecendo live meio-dia, que tão topzera, moleque! Então no primeiro link da descrição já vê esse vídeo, depois aí já fica ligado porque meio-dia começa a live. Demorou? Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, vocês pediram, gostaram muito aí do último vídeo trazendo os top plays aí, por exemplo, o Rajim, top 2 global. E hoje eu trouxe um brasileiro que fez um, mano, pra mim é um feito impressionante e creio que muitos de vocês vão achar também, galera. É o Ticão que vocês conhecem da live, ele pegou top 26 do mundo. Artubão, 26 do mundo, mas o Rajim pegou top 2. Beleza, mas o Ticão tá jogando de balão nível 12, moleque! Haha, pelo amor de Deus! Esse moleque é um monstro e eu vou trazer essas partidas que fizeram dele top 26 global aí com balão no nível 12. Impressionante! E ele também vai tá com a gente dando boas dicas também. Beleza? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal quem não for inscrito e vamos ver isso aí, mano. É o seguinte, galera, já tô aqui com o meu parceiro Ticão. Vocês tão vendo na tela aí o momento que ele pegou top 26 global, né? Esse aí foi o ranking máximo que ele chegou com esse balão no nível 12. E agora a gente vai passar pras duas partidas lá que fizeram ele chegar nessa marca. Ticão, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez. Já faz um tempo que a gente não grava junto, você tá sempre nas lives aí. Mas você é muito bem-vindo sempre, tanto nas lives quanto no vídeo, Ticão. Valeu, Artubão. É bom voltar a gravar com você, né, cara? Você gosta, né, Ticão? Porque a live já deu já, né? Todo dia de live, eu faço os vídeos agora. E, Ticão, vamos falar agora de coisa boa, mano. O que que deu na sua cabeça? Eu vi que você tava com 7 mil troféus ou abaixo de 7 mil troféus. Aí você foi lá pros 7.400 e blau, né? Quase 7.500. Mas o que que deu na sua cabeça quando você começou a botar esse deck que o balão tá 12 e puxar a partida pra ficar tão alto assim, cara? O que que você pensou? Vou com o balão 12 mesmo? É, tipo, o balão 12, ele faz diferença quando ele vai dar dano de explosão. E isso é o que faz mais diferença. Mas eu gosto de jogar com esse deck porque esqueletinho e morcego cicla muito rápido. Aí você pega um cara com tornado, aí você vai ver tornado, lápis e mago de jogo. Você pensa que o cara é cauta. Mas aí você consegue dar auto cycle em todas as cartas do cara, só com ciclando esqueletinho. Além de hielo, morcego. É, depois... E olha que maneiro de jogar. Antes de gravar essa partida aqui, o Ticão perdeu dois jogos aí, né? Por isso que ele tá top 45. Ele não esperou, ele tava ansioso, queria pegar mais top ainda além do top 26. Mas de qualquer forma, ele trouxe as duas partidas que fizeram ele chegar no top 26. Depois ele perdeu dois partidos ali e ele caiu pra top 45. Bom, Ticão, então... Fala aí, Ticão. Mas aí na live, né? A gente já sabe mais. Então, fiquem por dentro sempre das lives aí, meio-dia no canal. Então é o seguinte, mano. Vamos ver o primeiro... Primeira partida, Ticão. No 3 a gente clica em assistir junto, beleza? 1, 2, 3. Clicou em assistir. Bom, Ticão, você falou que tem muito... Tem uma certa diferença em relação ao balão do dano de explosão. Mas ele também tem uma diferença em relação à vida, cara. Você não acha que isso conta bastante, não, na partida? É. É que nem aquela coisa que o balão sempre dá um hitzinho quando ele tá com um pouquinho de vida. Isso aí. Então, o balão 12 já é um pouquinho improvável. Ele dá esse último hit, sim. Entendi. E pras pessoas, então, que não tem o deck full, qual tipo de dica que você dá pra elas? Se arriscarem mesmo a utilizar mesmo sem o deck full? Fazer alguma outra coisa? Jogar mais defensivo? Jogar mais ofensivo? Qual que é a estratégia quando se tem esse tipo de desnível aí? É, você vai parar de jogar balão com tudo na ponte, tipo, sem saber de carta do cara ou sabendo que ele tem carta pra calterar. E vai tentar montar combo de trás. Uma mosqueteira, um golem de tiro. E vai pegando o balão nas defesas, nas trocas do meio. Resumindo isso aí, você tenta esconder o máximo que você tem um balão nível 12 só pro momento certo de você jogar ele? Isso. Tipo, eu não vou ficar se ciclando balão e atacando toda hora. Entendi. É, agora a gente vê o mineiro chegando ali, o mineiro protegendo esse balão. É sempre muito importante, né, Ticão? Principalmente pelo balão ser 12 e ter esse mineiro tancando, né? É, o mineiro também, ele dá muita dama. E por que não zap ao invés da bola de neve, principalmente que às vezes a torre já tá conectada no balão ali, e aí isso pode ser ruim, Ticão? Por que você opta pela bola de neve? Então, a bola de neve, ela é boa pra empurrar o balão, que nem eu vou fazer agora. Pra tirar o foco da domadora. Tirar o foco não, pra não deixar ela correr na torre. Certo. E, tipo, contra um corredor também, pra não dar o último hit. Entendi. Já o zap, é. Você acha melhor a bola de neve pro tipo de deck que você tá usando, né? Sim. E se fosse um lava loom, eu acho que seria melhor usar, porque aí eu poderia matar um morcego já instantâneo, em vez de tentar dar predict. Entendi. Essa matchup aí é uma matchup que o cara tem. Tanto o mago elétrico, ele tem o executor, tem o dragão infernal, são tudo tropas que param bem o seu balão. Além de tudo, o tornado, que eu acho bem complicado. Então, pelo que eu percebi, você tava forçando muito também dar dano com o seu mineiro e você protegia muito as mosqueteiras. Quando você percebeu que era o caminho desse jogo fazer isso aí, Ticão? Ah, eu percebi quando ele começava a botar o dragão infernal atrás, porque a mosqueteira pega muito valor no dragão infernal. Ah, entendi. E se eu conseguir proteger a primeira mosqueteira do mineiro que vem junto com o balão, aí já eu jogo outro. Aí já ataco com as... Nesse momento aí eu vi, eu tava vendo ao vivo essa partida, eu vi que você meio que predictou essa mini peca, né? Você imaginou que ele ia vir com o mineiro na mosqueteira? Olha que defesa sensacional que o Tico fez, o balão bateu, mas pra quantidade de elixir que o cara gastou, isso ainda ficou barato, né Tico? Tipo, só o balão ter dado só um hit ali. Sim, aí eu já consigo, ó, já consigo botar outro. Entendi. E aquela mini peca ali na mosqueteira, você realmente jogou predictando, né? Sim, sim. E por que você decidiu trocar a linha agora, Ticão? Conta pra galera. Pra não deixar ele montar o combo todo de novo e porque ele tinha gasto o executor e o dragão infernal. Ele gastou duas cartas que parava bem o seu balão, então se você viesse pela mesma linha você ia dar valor às cartas que estavam vindo de trás dele e depois ia ter que segurar um combo completo, né? Sim, eu meio que dividi o combo dele, aí eu joguei a mosqueteira desse lado agora pra não puxar o tonal do outro lado. Entendi. E agora, nesse momento da partida, você tava um pouco complicado o jogo pra você? Você achava que você deveria levar só com o Mineiro? Começou a querer ciclar Mineiro, então achava que um combo de balão ainda ia dar certo? O que você pensou nesse momento do jogo, Tico? Aí eu comecei a focar nessas defesas que eu tava fazendo já e dar dano de explosão com o balão e Mineiro toda hora, dando explosão e Mineiro. Entendi. O Tico sempre querendo dar um dano de explosão, mesmo o cara tendo tornado executor, isso é muito complicado. Nesse momento, como eu falei pra vocês, eu tava vendo ao vivo, galera. Eu falei assim, cara, o Tico não chega mais, é muito difícil pra ele, ele vai perder esse jogo. Mas, cara, é impressionante o que o Tico faz com esses Mineiros que o cara tá jogando o tempo todo. Agora, se eu não me engano, o cara errou, não tem zap ali pra jogar, o Tico parou só com morcegos, isso foi excelente. Agora tá dando Mineiro, ó. Nesse momento, o Tico tá com muita desvantagem na torre com 4.099. E, Ticão, qual a estratégia pra parar esse Mineiro assim? Porque você tava parando esse Mineiro o tempo todo, mano. É, eu posso parar tanto com a Minipeca quanto com o Esqueletinho. Mas, tipo, se ele dá predict no Zap no Esqueletinho, não é tão ruim pra mim também, porque eu consigo dar a Minipeca depois. Eu tenho que sempre guardar essas duas trocas. Entendi. E agora, no final de tudo, o Tico consegue, com dano de explosão, matar aquela torre. Mas, se não tivesse aquela bola de neve ali, eu tenho quase certeza que aquele balão não ia chegar. O balão já é 12. O executor tá grado naquele balão. E ainda tem o tornado. O balão sendo 12 não ia chegar, não. Então, aquela bola de neve foi o que fez você terminar logo esse jogo. Né, Tico? Isso. É, a bola de neve, ela é OP assim no ataque. Show de bola. Então, vamos pra segunda partida aí. Ele pegou um deck de domadora. Novamente, Ticão, no 3. A gente clica em assistir junto. 1, 2, 3. Cliquei. Vambora. Esse deck aí, Ticão, é um deck que não tem feitiço, né? Mais ou menos é como o seu também, de mais ataque. Só que o seu oponente, ele tem o arqueiro mágico pra conseguir sempre dar dano de revésguei ali também. Então, você já conhecia o oponente? Já sabia o deck dele? Ou você ainda não sabia? Ainda não sabia, não. Mas quando ele jogou o golem de ilo, já jogou o arqueiro, eu acho, se não me engano, agora. É, ele vai jogar o arqueiro. Aí já dava pra saber o deck. Golem de ilo com o arqueiro. Ou é a arite ou o domadora. Mas provável que sempre é a domadora. É, como eu mencionei, né? O cara tem, ele tem uma Wing Condition, que é a domadora. E uma Sub Wing Condition, que é o arqueiro mágico, sempre dando esses danos assim. Essa matchup é uma matchup complicadíssima pra você, Ticão, por causa da domadora? Ou você acha que a anterior era pior por causa do tornado? A anterior eu conseguia acumular a mosqueteira. Se tem que querer jogar um Barril de Bárbaro com Bola de Neve, já praticamente mata. Entendi. E ele tem algumas respostas pro seu ataque? E eu não sei, tem um deck de balão parecido com o seu, mas que também tem a Torre Inferno. É um deck que você também acha viável pra jogar? Ou você acha que esse com Minipeca e tudo mais tá mais forte pra você utilizar, Ticão? Ah, eu gosto da versão. Porque essa variação aqui é só a diferença entre Morcego e Torre Inferno. Aí eu prefiro o Morcego porque ninguém nesse método usa Zap. Prefere usar Bola de Neve que nem eu tô usando. Aí o Morcego ele pega valor no Mega Servo. Nessas tropas assim, Baby Dragon. Entendi. Nesse tipo de deck, Ticão, quando você não consegue chegar muito com o balão, sempre que ele tem ali a Bola de Neve, a domadora, normalmente se usa muito o Mineiro ofensivo pra conseguir dar dano com o Mineiro. Por que você jogou aquele Mineiro de trás ali? Você tava precisando melhorar o ciclo? Você tava com o ciclo ruim? Por que você decidiu jogar aquele Mineiro ali? Ali eu tava com medo dele jogar um Arqueiro mágico no meu Golendilo, aí eu preferi jogar o Mineiro. Ah, entendi. O Mineiro é mais rápido que o Golendilo, aí o Arqueiro não ia bater tanto. É, agora ele tá tendo trabalho com a P.E.K.A. ali. Eu percebi que o seu oponente também acumulava muito elixir. Ele esperava muito que você fizesse algo pra responder. Agora finalmente o Tico... Nossa, mano. Agora o Tico consegue jogar um combo de balão ali na ponte, né? E ele preferiu defender... Você poderia ter dado uma bola de neve ali pro seu balão conseguir chegar na torre. Mas você preferiu usar a bola de neve na defesa, né? Eu acho que você jogou um pouco mais... É aquilo. Essa é a minha pergunta pra você. Você faria o mesmo? Caso o seu balão fosse 13? Ou a estratégia do deck não influencia na sua tomada de decisão nessas situações, Chico? Então, a torre tava com 3 mil. Então o balão ia irritar uma vez se fosse 12, se eu jogasse a bola de neve. Se pá, ele irritava duas vezes se fosse 13. Certo. Aí eu ia trocar, sei lá, ele ia dar uns mil de dano. Eu ia conseguir dar... Dá... É... Menos que isso. Entendi. Agora o Tico joga o Mineiro pra tentar tirar o Arqueiro Mágico. Seu oponente tá jogando muito bem. Tá bem difícil. A Mini P.E.K.A. quase se conecta uma vez na torre. Então a gente vê, cara. Todas as duas partidas, um certo momento do jogo, que parece que o Tico não vai vencer. Que parece que não tem forma do Tico chegar na torre do oponente, né? O cara tem bola de neve numa possível emergência. Essa domadora que para demais. Agora o Tico meio que dividiu ali o combo do Faizal, né? E agora tem um ataque ali meio forte. Vamos ver. O Tico sempre guarda a Mini P.E.K.K.A. Essa Mini P.E.K.A. está sendo muito importante pra domadora. Bom, Tico, eu nessa partida, eu confesso que eu não vi, eu não imagino o que você tenha feito pra ganhar esse jogo. Qual que foi a sua estratégia desse momento da partida em diante, Ticão? Ele fez tudo que eu queria. Gastou a domadora, aí eu consigo atacar do outro lado. Porque o segredo dessa partida é se eu jogar balão com tudo na ponte, ele vai jogar um lenhador no Mineiro e vai jogar a domadora. Entendi. Aí já era. Aí já era. Vai fazer um contra-ataque muito forte. Que você não ia segurar, né? Eu não consigo segurar. Entendi. Então o Tico, mano, é quase que o Tico estava com tudo decorado do que ele precisava fazer na partida e do que ele não podia fazer, né? E aí foi o que ele falou, exatamente. Quando ele jogou o balão na ponte e o Mineiro na torre, o oponente dele não tinha nenhuma carta nem outra, nem pra defender o Mineiro, nem pra defender o Balão. E foi naquela hora que ele conseguiu conectar ali. Agora ele manda bom jogo, ele sabe que o oponente dificilmente vai segurar, ele joga o Mineirinho ali na torre. Esse Mineiro vai dar um pouco mais de dano. Não sei se o Balão vai chegar ali com o dano de explosão, mesmo que não chegue, já vai ser suficiente pro Mineiro levar. Que partida sensacional com uma matchup difícil pro Tico. Principalmente, eu vou tocar nessa tecla mais de uma vez, galera. Balão 12 é um nível que você joga nessa faixa de troféu e te faz ter muita diferença contra os oponentes. Bom, Ticão, é isso. Duas partidas aí sensacionais. E qual que é... vai continuar com esse deck? Vai mudar? Isso aí foi mais sorte? Qual a sua estratégia daqui pra frente que todo mundo quer saber, mano? Então, eu gosto de jogar com mosqueteiras. Eu sempre joguei de três mosqueteiras. Mosqueteiras, aí eu consigo ter um bom controle até de mosqueteira. Tipo, manter ela viva e tal. E eu gosto de jogar de deck ciclo. Eu prefiro muito mais jogar de ciclo do que um GG Real, do que um Lava. Que eu acho mais divertido e você tem que saber... Você tem que prestar mais atenção na partida. Você tem que estar ligado o tempo todo. Show de bola. Show de bola, mano. Então, Ticão, se despede da galera aí. Convide o pessoal pra te acompanhar no Twitter. Que lá no Twitter o Tico sempre tá postando coisas relacionadas a Clash Royale, a replay e tudo mais. E é isso, mano. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Ticão. Ah, me segue lá no Twitter, rapaziada. Arroba Tico Royale. E agradecer o Artubão aí por estar voltando no canal. Com um deckzão monstruoso de balão. Que vocês podem testar aí. Que vai... Certeza que vai dar certo. Fechamos o vídeo por aqui, galera. Dicas sensacionais do Ticão com esse deck de balão no nível 12. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue trazendo pro plays aí no máximo do Clash Royale. No topo do Clash Royale. Eu continuarei trazendo com certeza. Demorou, galera? Mas pra isso, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, um abraço a todos. E tamo junto. Tô...